Música Fala bonecas e bonecas, beleza? Poki aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de trollagem aqui no canal do Rezende E é o seguinte pessoal, hoje eu não estou aqui com a placa porque é o seguinte pessoal Meu amigo Rezende está dormindo nesse exato momento no quarto dele E eu não sei se vocês assistiram o último vídeo dele Mas ele me prendeu lá em cima galera, lá em cima daquele telhado Eu fiquei preso de cueca no telhado, mano Eu fiquei muito horrível E eu falei com ele que ele iria se arrepender se ele fizesse isso E hoje ele vai pagar por tudo pessoal, sabe por quê? Porque ele está dormindo e ele deixou a chave do carro dele em cima da mesa Eu vou pegar a chave do carro dele e vou roubar o carro dele hoje Eu vou entrar, vou ligar, acelerar Eu não sei dirigir carro, mas eu vou tentar fazer o máximo possível de um roubo galera Porque é complicado, dá medo de você dirigir um carro daquele né Porque ele é meio carinho, se eu bater eu vou ter que pagar né Mas enfim pessoal, ó é o seguinte Eu quero ver esse vídeo bater 100 mil likes Se esse vídeo tiver 100 mil likes, eu vou arrancar as 4 rodas do carro, tá bom? Eu só não gravei isso ainda porque... Eu já estou falando tem um tempo né, que eu vou arrancar as 4 rodas do carro dele Porque é o seguinte, eu preciso de 6 macacos daquele, de levantar o carro sabe, pra eu conseguir erguer o carro e roubar as rodas Então tá meio difícil, mas se vocês deixarem 100 mil likes, a próxima trolagem vai ser exatamente essa galera Então deixa muito like aí, é o seguinte, vamos lá pra dentro lá Vamos aproveitar que a gente está dormindo, se ele acordar, se ele rouba Cheguei então Pessoal, vem cá comigo Mas a gente está dormindo Lá em cima Porque ontem ele saiu a noite Foi numa festa, chegou tarde Ele está desmaiado aqui no intervalo da gravação E aí, a gente Vai roubar a chave Vem cá, ele está no quarto dele Tá, a gente precisa achar a chave Só que eu estou de cara com uma coisa Quem é o retardado que dorme segurando um canetão Cara, estou segurando um canetão Vamos sair antes que ele acorda Tem uma chave Meu Deus Gente, agora é só a gente ir no carro Aperta esse botão aqui Que aí ele vai abrir o carro Pessoal, já estamos aqui no carro Vamos ver se vai funcionar Meu Deus Meu Deus Vamos ver galera Eu nunca sentei aqui No banco de motorista É a primeira vez Jesus É muito apertado Olha aí Tá, pra trancar o carro você quer aqui Aqui destranca Aqui tranca Beleza Então Vamos fazer o seguinte galera Primeiro a gente tem que guardar o resente Deixa eu fechar a porta aqui Vamos buzinar Tem que ficar segurando o freio Não, pode soltar Jesus Eu não sei o que eu faço galera Eu não sei dirigir Tá, tá Seu acelera que acontece Jesus Consegui Cadê o resente? Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço E aí Como é que você tá Eu esqueci, eu esqueci de trancar o carro E aí Sai daí Roubei o carro de alguém Sai daí Não vou sair Sai daí Sai daí Eu vou prender só Sai daí Você é burro Você não sabe dirigir Não, eu vou sair Sai daí Tá trancado Para 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 Você não me prendeu Deixa eu colocar Deixa eu colocar aqui Uma música Ó Que isso Ativaram aí Pô E cá Sei nem que é isso Sai do carro Sai do carro Não vou sair Ó Consegui Vou pôr uma música Ó Você tá burro Achei Olha o que eu achei Você não sabe dirigir Se você pegar meu carro Vou te arrebentar Cara Abriu Tô falando sério Ó Abriu o portão Opa Vamos dar uma ré Ó Tô falando sério Se liga só Ó lá atrás Subiu o negócio Chega Subiu o negócio Chega Por quê? Sai do carro É só uma ré Se você der Mas eu vou te matar Vou te matar Falar sério E aí Vamos ouvir uma música Socorro 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 Não Não Eu vou puxar isso Que bom Acelera Não Não Pera Fecha o portão Não Fecha o portão Não Não Tá fechando Tá fechando Socorro Socorro Não Ó Sacanagem Sai daqui Nossa Rasgou minha camisa Outra camisa que eu perdi Pelo Resendível Calma 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 Olha o que você fez Se mexer no documento Fundo Ah Mexi em tudo Caraca Olha Rasgou minha camisa Mais uma camisa rasgada By Resendível Meu Deus do céu Tá fechando Você sabe que você tá ferrado, né? Você tá gravando ainda, velho? Você tá zoando com a minha cara Só por aí Vou te matar, sabe disso Se você tivesse mexido no meu carro Eu ia te arregaçar a cara, velho Ó Ó Você não fez mais nada no meu carro Só ouvir música Ó Ó Onde você pegou a chave? Ó Vem dormir com a princesa Ó Ó Ó Sai fora Tá chovendo Ó Uau 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 Alguém Não Você tá ferrado, né? Jura Você tá muito ferrado Jura 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 A sua sorte Um jacaré Lá na casa do Pock Tá Um jacaré Ouviu Pock Vai Agora Eu posso também Vou pôr 100 mil joinhas Jacaré no quarto dele Tá bom Então é isso Cala a boca Se inscreve no canal Se inscreve no canal também E é nóis Um beijão pra todos vocês Valeu Falou E ó Hoje saiu um vídeo aí ó Que era pra sair as duas Mas são as quatro Não tem problema no YouTube Mas vai lá assistir Tá bom? Valeu, falou e tchau Tchau